Eu quero saber o seguinte... Mas peraí, deixa eu seguir com essa pergunta... Não, mas deixa eu seguir com essa pergunta, aí vocês falam e comentam. Ele tá falando que vão enriquecer com bilhões de reais... Eu pergunto a vocês, gente, de verdade, vocês fossem presidentes da República e tivessem que aprovar alguma coisa, e sabendo como funciona, vocês perderiam, não aprovariam, ou vocês trabalhariam a articulação do governo? Comprar deputado com emenda? Eu não sei se isso é comprar deputado. Comprar deputado com emenda? Isso aí, o Brasil se explora... Parabéns por ser brincando no debate. Edivaldo, vamos fazer o seguinte... Pode falar, pode falar. Se você permitir, lógico... Claro que eu permito. Tem um vídeo aí do Bolsonaro, que o Evandro colocou no ponto. Vamos ver o que aconteceu. O Bolsonaro, hoje, querendo aprovar, comprando deputado com emenda, inclusive aqui muito deputado de Rondônia, quer dizer, cinco... Quantos deputados são seis deputados de Rondônia, tudo comprado com emenda? Aí, tem um vídeo? Vamos ver o vídeo aí, o Buiu vai... Calma, o Buiu. Você vai falar sobre a mensagem lá. Calma aí, Buiu. Você já fala. Roda, o Buiu ficou chateado com a mensagem. Você fala bobagem? Não, não é isso. Não, estou falando. O telespectador diz que você fala bobagem. Pois é, mas veja só. As pessoas que não leem... Sim, vamos lá. Vamos ouvir o Buiu. As pessoas que não leem, as pessoas que não acompanham os movimentos políticos, e que não interesse, vai pelo canto da cotovia. Bolsa Família, procure lá, e se tiver, depois manda uma mensagem. Pesquisa aí e diga se Bolsa Família acabou ou não acabou esse final de mês. Põe ampliar e mudou o nome. Só isso. Não tem nada de ampliação. Põe ampliar e mudou o nome. É um outro programa. Ampliação é o que o bolsonarista está querendo falar aqui no... Coloca o vídeo do Bolsonaro aí, por favor. Coloca o vídeo aí que o Zezinho quer colocar. Vamos lá, pode colocar. Roda o vídeo aí, Ivan. O cara tem três, quatro, cinco, dez filhos, e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bens e serviços, não produz nada. Não colabora com o PIB, não faz nada. Fez oito filhos. Aqueles oito filhos vão ter que ter creche, escola, depois cota lá na frente. Para ser o quê na sociedade? Não vai ser nada. Você vê meninos no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma marca de lavar. E não querem trabalhar. Eu estou preocupado com o voto de vocês. Então, o que eles querem votar no macho, sou eu. O voto do idiota, o voto do idiota, é comprado com Bolsa Família. O reino da Brasil, e eu ontem falei, está suspenso. Vamos voltar a conversar. A proposta com uma equipe econômica apareceu para mim, não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para paupérrimos. O governo gasta, né, entre segura... Primeira mão para você, entre segura desemprego e Bolsa Família, o ano passado, gastou 40 bilhões de reais. E tem aumentado esses custos. Então, isso aí é tudo capreço, voto de capreço para o governo. Se eu der 20 reais para você votar em mim nas eleições, eu posso perder meus registros. O reino da cidadania nosso, o que acontece? Ele fez o levantamento de 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. 3 mil famílias que recebem Bolsa Família. Pegou a garotada de 0 a 3 anos. E essa garotada, então, foi acompanhada por algum tempo. Chegou-se à conclusão que o desenvolvimento intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, o desenvolvimento deles equivalia a um terço da média mundial. Olha, eu vou só... Eu vou abrir para todos comentarem aqui, mas o Lula falou uma época, uma frase, que não foi dessa forma aí não. Foi uma frase assim, mais escrachada, falando sobre manter as pessoas na mão. Por isso que eu fiz aquele comentário aqui. Eu acho que aquele comentário, ele explica tudo o que acontece no Brasil. esse vídeo não é de responsabilidade da produção do programa. Até porque ele é público, não é? Esse vídeo foi o Zezinho que colocou aqui na produção agora. Isso mesmo, Edivaldo. É o seguinte, tem muitas pessoas que assistem o nosso programa e, quando vê isso, me enviou o vídeo, uma pessoa, um advogado amigo nosso. Mas vamos lá. Edivaldo, como muda as pesquisas, o presidente Bolsonaro derretendo, aí o que acontece? Criando um programa eleitoreiro. É o trunfo que tinha para dar a volta para cima. Está na cara. É o mesmo discurso. O mesmo discurso de um é do outro. O Lula também fala, não, tem que dar. Tem que dar aqui, 600, 700. Aí, não está preocupado. A Dilma quebrou o Brasil assim. Quebrou o Brasil. E agora, está aí Bolsonaro querendo quebrar o Brasil para 2023. Vinha aí a inflação. E aí, de onde é que vai tirar o dinheiro? Mas Paulo tem... Paulo que é ministro, Paulo Cavalcante, que é ministro da economia, que ele é um sábio entendedor de economia, ele tem a receita pronta. Porque ele quer manter Bolsonaro no poder a qualquer preço. Até com hidroxicloroquina e com ivermectina. Ô, meu querido Buil, fala, você tentou falar várias vezes, eu te segurei aqui. Aí é que eu estou falando. Aí me vem o telespectador, com todo o direito, com meus respeitos, falar que eu estou falando besteira. Eu gostaria que, se ele assistiu a esse vídeo, se ele analisasse se realmente Bolsonaro mudou. Se ele mudou. Durante esse tempo todinho, ele mudou. Ou se realmente ele está usando um arapuca e vai acabar verdadeiramente, como já acabou com o Bolsa Família, e esse outro que tem prazo de vencimento, porque, se for o pensamento dele, como você viu, em 2022, final de 2022, não vai ter mais nada. Porque, ou ele mudou demais, ou ele mudou demais, ou o povo dele mudou demais. E eu, simplesmente, eu me dou o direito de estar falando a verdade naquilo que eu penso, porque, na minha idade, eu não acredito num camarada que possa virar a folha tão grande como ele virou. Com as palavras, os ginastas mentais, que faz um malabarismo violento para justificar. Justifica a fala de Bolsonaro aí, Bispo, Paulo e Josinelli. Ok, com a palavra, então, Josinelli, fecha aqui, por favor, Josinelli vai falar agora. Josinelli, à vontade. Rapaz, é impressionante essa desonestidade aqui, é algo bárbaro. Quem é desonesto? O Bolsonaro, não é? Eu posso falar ou não? Vamos lá, pode falar. O Zezinho pegou um vídeo de 2011, 2015, 2018, para postar numa televisão aberta. O Bolsonaro falou? Josinelli foi até 2020 que ele falou, nós estamos em 2021, o cara vem mantendo um pensamento, ele mudou agora para frente, por quê? Só um minutinho, deixa ele falar, depois a gente rebate. Vamos lá, gente, a gente deveria pegar também uns vídeos do Zezinho, do tempo que ele, antes de se converter, era Maria Fumar. Zezinho não é candidato a nada, não está aqui discussão, vida particular. Nós estamos discutindo política. Não consigo entender nada mais. Corta o microfone do Buiu, por favor, corta o microfone do Buiu. Isso, isso. ele não aguenta, né? Vamos lá. Não tem que aguentar, eu vou pela lealdade, Começa a inventar história. História, não. Tem que ter peso no que fala, Buiu, para não, adiante, recebeu uma mijada do telespectador, porque fala o que não deve, não está bem informado das coisas, tem que ler antes para vir para cá, porque chega aqui e fica falando coisa com coisa e está nisso aí. O que você leu? Aí é que está. Aí, calma. Agora, vamos lá. Calma aí, Buiu. O Bolsonaro, gente, vamos lá. A visão do Bolsonaro, a opinião do Bolsonaro, 2011, 2015, na minha cabeça... 16, 17, 18 e de 20. Deixa eu terminar aí, Não posso, você está querendo enganar o coleção. Calma, calma, eu estou fazendo a minha opinião. Calma, Buiu. Calma, 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 calma. Vamos lá. Eu concordo com ele na plenitude. Por quê? Eu, sinceramente, acho que o Bolsa Família, a culpa de voto, como o Edivald disse aqui, sempre foi para isso, sempre foi para manipular. O Bolsonaro tem razão. Só que, quando ele entrou, em 2018, ele falava isso na campanha. Ele não mentiu, a opinião dele, na campanha. Vê que no vídeo tem a fala dele, na Globo News, em 2018, no meio da campanha, ele disse, eu sou contra, mas eu vou ampliar. na campanha, ele disse que ia dar o 10º do Bolsa Família. E o que fez? Nesse momento, agora, gente, é indiscutível. Agora, indiscutível. Nós estamos precisando de uma mão amiga. Não é questão de Bolsa Família, de ser a favor ou contra. Precisa dar um amparo para mais de 13 milhões de pessoas que estão precisando. O que Bolsonaro está fazendo agora é algo atípico. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Precisa ajudar. Zazinho, por favor. Eu não entendo como que essa esquerda é contra a gente. Com a palavra, Zazinho. Olha, como muda o discurso. O discurso é exatamente o mesmo. Não mudou. É uma ginástica mental. Ginástica mental. Mental. Eles pegam a seguinte, as narrativas do presidente que era contra, aí faz, inventa, para chegar hoje no maior compra de votos. Compra de votos. E por que antes do Bolsa Família, Zazinho, não era compra de votos? Agora é isso. É o discurso. Os dois são iguais. Agora ainda... Faria do mesmo saco. Antes não era culpa de voto agora é. Faria do mesmo saco. Quer dizer... Então que naquele tempo você era a favor. Quando era Bolsa Escola, você era a favor, agora é contra. A Bolsa Escola, eu sou a favor. condicionar a nossa... É difícil você discutir com isso. Isso é isso. Que eles são contra o que são a favor. Entendeu? Eles são contra o que são a favor. Eu sou contra, mas eu sou a favor. Eu sou contra, mas eu sou a favor. Vamos ouvir, vamos ouvir o... o Paulo Cavalcante. O... Antes do Paulo falar, Paulo, só para... O José Nery disse aqui, o Edivaldo disse que é para manipular. Eu não... O Edivaldo disse isso não. Eu disse que isso traz resultado de voto e é proposital. Isso é proposital. Agora, é necessário, tá, José Nery? Nesse momento, está certo. Eu concordo com o presidente. Vamos lá, por favor, Paulo. Bom, se você pegasse algumas postagens aí antigas, por que o José Nery citou o Zezinho? Porque o Zezinho colocou esse vídeo. Por isso que ele está sendo citado. É mentiroso que ele... Ele colocou esse vídeo. E nesse vídeo ele está explorando algumas falas. claro, falas recortadas numa situação... Então, se você pegar cada fala do presidente, você vai ver que existe um porquê que ele está falando aquilo. Mas pega só aquela parte mais apimentada e deixa para ir. Agora, tudo bem. Está ok. Agora, você veja, todo mundo muda de opinião. Nós não estávamos numa pandemia. Nós não estávamos vivendo aquilo. Realmente, o Bolsa Família é isso que o nosso... que o nosso... Por favor, eu não contrapus você nenhum momento. Eu fui um cara que eu calei todo o tempo e não interrompi ninguém. Então, não me interrompa, por favor. para te ajudar. Deixa eu não preciso. Obrigado, eu te agradeço. Mas, o Edivaldo Soares, ele comentou uma coisa aqui muito interessante, que é eleitoreiro. Eleitoreiro mesmo. Bolsa Família foi eleitoreiro há muito tempo, ajudou muita gente, mas acomodou algumas situações. Por exemplo, nós tínhamos desvio de verba de milhares. Tinha prefeituras que eram responsáveis de poder fazer essa distribuição de rendas. Quando fez, realmente, o pente fino, descobriu que tinha gente que tinha morrido há muito tempo e estava recebendo Bolsa Família, recebendo auxílio isso, auxílio aquilo. E foi uma situação muito grave. Você sabe que existiu isso. Vereadores estavam recebendo, pessoas ligadas à prefeitura estavam recebendo. Isso não estou dizendo aqui de Rondônia, não, estou dizendo do Brasil inteiro. Agora, veja bem, se nós olharmos, por exemplo, algumas postagens, vai dizer, por exemplo, que o Zezinho, há 10 anos atrás, estava liderando um carnaval, estava liderando uma festa, tinha problemas... Mas ele mudou, né, Paulo? Mas ele mudou de opinião. Hoje, se você for conversar sobre o Zezinho, você vai ver ele pregando o evangelho. Se você conversasse com o Zezinho há 14 anos atrás, ele estava pregando por isso, Zezinho. Por isso, Zezinho, mudou. A situação mudou, as coisas mudaram. O Bolsonaro não é o mesmo daquela época. Ele era super radical mesmo. Eu jamais voltaria nele naquela época. Hoje, eu volto pela mudança. Ele mudou sim. Segura só um pouquinho. É outra época e nós estamos no período pós-pandemia. Por favor, Edivaldo Soares, a maior crise que a humanidade vive e vivencia na era moderna. op...